Para entrar na banda de Louie Lourenço, Sol teve que assinar um contrato cheio de exigências. É possível sim incluir no contrato uma cláusula impedindo um relacionamento amoroso ou sexual entre pessoas que trabalham juntas. Só que ela já está cansada de segredos. O Louie precisa continuar interessado em você e você não pode ceder um milímetro para esse Don Juan da Barra de Chica. Sabe que eu acho que seu filho tem maturidade suficiente para ter um relacionamento com... Com quem? Hoje, vai na fé!